O meu nome é Francisco Joaquim de Carvalho, eu sou do estado do Piauí, cheguei em Brasília, na cidade satélite Sobradim, em 1968, vim para a UNB em 1975. E veio para onde, para a UNB? Eu sei que você teve uma história ali no começo da UNB, em 65, ali na Oc, em 75. Em 74 eu fui, escutei o Brasil, fui o melhor jornalista do Brasil, aí em 75 eu vim trabalhar com a Dona Chica, uma jornaleira, que isso era no último uso, antigamente, a banca de jornal, a bandeira de xícara, todas lá, coisas de fotografia, tudo lá. Você chegou em 75, no período de ditadura militar, já passando de 64, 68, na UNB. Qual foi o tempo que você teve nesse período aqui na UNB, esse convívio com o período de regime militar? Olha, eu vendi um jornal da época, que eu não tinha conhecimento mais ou menos dos conteúdos, né? Isso é muito importante falar, que eu vendia na época a Folha de São Paulo, um jornal muito mais crítico do que hoje. Eu tinha um jornal Movimento, tinha um jornal da cooperativa de jornalistas do Rio Grande do Sul, com o jornal, com o Pasquim, e foi uma época que eu vendia um jornal de esquerda, mas não sabia os conteúdos. Se tivesse algum acontecimento comigo, eu não saberia porquê, sabe? E, bom, e quando começou a livraria de Chiquinho? Como é que surgiu essa ideia de montar uma livraria própria? Foi sempre na UNB? Não, eu trabalhei de 75 a 79, mais ou menos, na Dona Chica. Aí fui trabalhar em algumas livrariais da cidade, hoje todas distintas. Eu trabalhei na livraria literatura, uma livraria muito importante no Rio Grande do Sul. Trabalhei na Galilê, que foi uma livraria de esquerda, mas também não sabia o sentido, o lato da palavra. E trabalhei na livraria da rodoviária. E vim pra cá, em 89 eu ganhei esse espaço. Mas nesse tempo eu trabalhei em várias livrarias, e trabalhei também com livros de mão em mão. Eu ia arrancando o departamento de história, com livros na mão de história, a história do Brasil, do Boros Faltz, por exemplo. E já ia com o perfil do professor. E isso eu vendia de mão em mão. Depois, em 89, eu ganhei esse espaço definitivo. Então são 23 anos aqui, né? Nesse mesmo lugar? Formalmente. Formalmente, com uma banca do... uma livraria do Chiquinho, já sempre com esse nome. Sim. E nesse período, de 89 pra cá, teve algum outro momento na UNB que você guarda, fica na sua memória, que marcou a sua trajetória, qual a UNB? Olha, inúmeros, né? Eu assisti uma palestra do Darcy Ribeiro, aqui no Teatro Arena, que me prestou muita atenção, porque ele já estava um pouco precário de saúde, sabe? Foi uma palestra excepcionalmente boa, do Daly Lama também, foi particularmente, assim, acho muito interessante. Vi aqui no Departamento do Instituto de Saúde, o Nelson Mandela, quer dizer, com esse tempo, eu conheci as personalidades nacionais e internacionais. Para mim, é muito importante esse conhecimento estar presente nesse momento, sabe? É, uma... é a UNB hoje, 50 anos, 2012. Você vê algum desafio que a UNB precisa enfrentar e vencer hoje para continuar existindo no seu papel, no seu sentido de universidade? Eu acho que é dar uma continuidade real aos ideais, aos desafios do Unísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Ciro dos Anjos, Frei Mateus da Rocha, esse pessoal que tem uma importância inestimável. Uma pessoa que a gente não pode esquecer de citar, o Sr. Teodoro, meu filho, assim, formidável, assim, memorial. Nelson Pereira para o Santos, dentre outros, sabe? Porque aqui acho que foi um dos maiores celeiros de pensadores do Brasil, acho que foi uma UNB, sem desmerecer nenhuma outra universidade. Mas aqui acho que no sentido maior de ajuntamento, assim, acho que foi um dos maiores celeiros do Brasil, de ideias, usina de ideias, que é uma universidade brasileira. E acho que tem que se perpetuar e dar uma qualidade maior, assim, e de importância aos professores, aos ideais da universidade, do pioneirismo para o futurismo, sabe? E, por exemplo, os autores, os nomes que você citou, eles concretizam suas ideias em livros, em publicações. A UNB está fazendo 50 anos, mas é uma entidade, uma instituição. Se ela fosse uma pessoa, se consegue mentalizar, pensar um presente que você daria à Universidade de Brasília, nesses seus 50 anos? É, acho que eu citando o nome, para dar uma ideia de A Universidade Necessária, que é o livro de Darcy Ribeiro, que é um livro muito importante e muito pouco lido. E o livro Ciência e Tecnologia, do Alisson Teixeira. São dois livros linguáticos fundamentais para a Universidade, com a importância de leitura e de ideia.